Salve, Fortuna! Olha só, o assunto de informática de hoje é você trabalhar justamente com redes dentro da sua estruturação. Então como é que a gente vai entender a estruturação de uma rede? Em dois elementos básicos. Primeiro, entender o alcance dessa rede, a dimensão da rede. Só que aí que tá um negócio bem interessante. É tomado um parâmetro que na verdade não é uma regra, não é uma obrigatoriedade, não é uma coisa assim, passou disso, já é uma coisa, depois é outra. É algo um pouco subjetivo, é mais uma noção, uma percepção daquilo que seja mais fácil pra que alguém entenda do contexto do qual você vai estar falando. Então há uma certa semântica por trás disso. Mas pra efeito de concurso você consegue identificar e resolver as questões com certa facilidade, mas temos que ter muito cuidado com essa parte que diz respeito ao alcance, a dimensão de uma rede. Como funciona isso? Você deve ter já ouvido falar em estruturas de LAN, MAN, WAN. Mas o que significa isso? Quando você começa a falar numa LAN, vamos pegar o caso mais tradicional, mais comum aí de emprego, você vai perceber que elas têm, na verdade, em comum todas essas siglas, uma parte que é definir aí pra você a área network, né? Isso lá do inglês. Então esse AN, ele provém dessa expressão, área network, ou seja, o alcance da sua rede, a dimensão dela. Nós temos que levar três nomes como regra básica, e aí algumas variações. Quais são aqueles três que você tem que levar pra sua prova como sendo a sua base de conceito? Que são aquelas três denominações originárias, né? Mais raiz da coisa. É você falar da LAN, da MAN e da UAN. Então, se a prova mencionar, aí você lembra da existência da PAN. Então se você, ah, a prova mencionou lá a PAN, beleza? E aí ela tem a sua particularidade. Agora, K e RAN, só mesmo se a questão pontuar pra você. E é mais comum elas aparecerem ainda em questões de múltiplas escolhas. Se aí tá errado, é mais raro aparecerem. Então K e RAN tem que tá lá mencionado como situações, do contrário, você não leva elas em conta. Tem que tá escrito, senão faz de conta que não existem elas na sua prova, beleza? Então olha só, tomando aí como base essas três principais. Você tem a letra inicial como indicativo justamente de uma expressão de dimensão. Então a LAN vem de local área network, ou seja, uma área mais próxima a você. Aqui existem várias situações. Você pode me falar assim, ah, eu tenho uma rede que vai até 100 metros. Ok, até 100 metros quadrados é uma rede local? Sim, mas eu posso chegar e dizer pra você, olha, até 1 km² também é uma LAN. Pô, mas 1 km é bastante. É, 1 km é bastante. Mas você vai perceber que vai depender do contexto. Então não tem como definir pra você, olha, passou lá de 100 metros é uma rede maior. Não, é mais uma concepção. Não, principalmente em termos da LAN, que é a ideia de você falar assim, ó, eu tenho a minha rede local, aquele cenário, a minha intranet. Então é muitas vezes, e é tipicamente traduzido, trazendo com essa referência a própria ideia de rede local, rede privada. Então por isso ela tem esse apelo um pouquinho mais expressivo. Agora, se a sua rede local for a rede da sua universidade, que é uma universidade multicamp, aí você tem que pensar um pouco mais de cuidado. Se ela é multicamp dentro de uma cidade, se ela é multicampus em uma estrutura que às vezes o campus dela é um pouco extenso, espalhado, mas que fica todo ali concentrado numa partezinha da cidade. Então tudo isso é a semântica, o contexto que vai dizer pra você como considerar a questão. Então eu vou pegar algumas situações como base. Uma universidade que está localizada numa parte da cidade, né? Numa região, dentro de um bairro ali apenas, e ela tá ali organizada. Ainda eu posso chamar de rede local. Agora se eu pego uma universidade que tem uma sede de um lado da cidade e do outro lado da cidade está outra sede. Claro, estou aqui considerando uma cidade razoavelmente, aí com pelo menos uns 100 mil habitantes. Se for pegar uma cidade menor, normalmente as dimensões aí são muito próximas. Então você pega dois pedaços da universidade, né? Duas unidades, uma a cada ponta da cidade. Bom, aí eu já começo a pensar numa dimensão maior do que uma rede local apenas. Se eu pego uma universidade que pega campos diferentes, por exemplo, uma universidade onde eu estudei, me formei e trabalhei, ela simplesmente tem vários campos espalhados por várias cidades aqui da região oeste do Paraná. Onde que você tem Cascavel, você tem aí na cidade de Foz do Iguaçu, só ali já são 140 quilômetros, isso pensando linearmente. Aí você tem ainda campos em Rondon, você tem campos em Beltrão e aí você tem em outras situações, né? Analisar todo esse espaço. Toledo é bem pertinho em Cascavel, 40 quilômetros. Então você tem aí justamente uma estrutura que eu vou considerar dentro de uma metrópole. Pô, mas Cascavel não é ainda uma metrópole? Embora seja considerada a capital do oeste do Paraná. É, mas, pô, eu já tô falando em região onde que eu tô abordando. Pô, 140 quilômetros, Cascavel a Foz. Você pensa já numa região maior. Agora, também você vai pensar numa rede metropolitana? Pegar as cidades principais e as suas satélites. Por exemplo, Curitiba, São José dos Pinhais. Pensando numa dimensão como essa, eu tô pensando numa rede metropolitana. Tô pegando aí São Paulo, Campinas, eu penso numa rede metropolitana. Brasília e suas cidades satélites. Então você tá pensando numa rede de um alcance metropolitano. Se eu pegar só Brasília inteira, só São Paulo, ainda tô pensando numa rede metropolitana. Então é mais essa dimensão, não é só local, como você poderia pensar. Agora, quando você vai além disso, um exemplo dado aí em questão de prova da PF, inclusive, você tem aí uma rede que vai conectar de Brasília ao Rio do Janeiro. Pô, essa dimensão já passa aí os milhares de quilômetros. Um quilômetro, mil e pouquinho, né? Então você tem aí uma rede wide, de largo alcance. É o que significa ser wide. Um alcance maior, uma dimensão maior para essa rede. Então é nessa conjectura. Agora, olha só. O campus que eu falei. Se ele se tá na prova K, aí você pensa, ah, então aquela ideia de uma região da cidade, dentro da cidade, do cantinho lá, dentro de um bairro, mas bem espalhado. Pensa aí que tem algum, uns dois quilômetros quadrados, um pouquinho mais. Aí você pode falar, ah, então pra não ser tão minimalista, dizer uma rede local, né? Que parece que eu tô inferiorizando a rede, eu chamo de K. Então é mais uma questão de concepção mesmo da coisa. Agora, a Pan é a grande jogada. A Pan, ela é cada vez mais presente no nosso dia a dia, principalmente graças à internet das coisas, né? A Yacht, Internet of Things. Então ela vai trazer pra você cada vez mais equipamentos conectados. Pois é, mas existe um ponto. Quando você pega o seu relógio, sua pulseira, né? Smart Band e sincroniza, conecta ela com o seu celular, você tá criando uma rede pessoal de curto alcance. E essa você tem uma metragem de referência. Ela vai tomar pra você uma rede de até 10 metros. Por quê? Porque ela é pautada em cima da tecnologia Bluetooth, Bluetooth, que tem aí como sua principal classe, a classe 2, que é a mais comum, que tem um alcance de até 10 metros. Então justamente, quando você sincroniza o celular com o carro, com a caixinha de som, por isso aí você tá usando da ideia de uma rede pessoal. Ou seja, ela serve pra conectar poucos dispositivos e próximos. Há um limite? Há um limite da própria tecnologia Bluetooth, né? A quantidade de equipamentos que você sincroniza. Agora, a rede local, por exemplo, posso falar que eu tenho numa rede local 100 computadores? Pode. Posso ter mil computadores e ainda assim ser uma rede local? Pode. Então é uma situação em que a metragem é meramente uma noção, não é uma obrigatoriedade. Então muito cuidado. Por isso que eu nem coloquei aqui metragem para as demais. É mais a situação de percepção do ambiente. É, essa é a ideia que diz respeito à dimensão de uma rede. Agora, olha só. Você tem uma outra sigla que segue a mesma lógica, que é a SAM. Claro, aqui eu coloquei só ela, por conta justamente do perfil de provas que a gente tá buscando aqui atender. Mas você também pode ouvir falar no mesmo contexto e comparativo à SAM, a NAS e a DAS, que são outras situações, então justamente comparativas a ela, no que tange a armazenamento de dados no universo de redes e computadores. Quando você fala na SAM, é você determinar justamente o Storage Area Network, ou seja, uma área da rede, onde que dentro dessa área da rede, eu vou colocar os meus equipamentos de armazenamento de dados. Então, eu tô definindo aquele local da rede onde que eu tenho os dados armazenados. A NAS já entra mais no equipamento específico, e assim por diante. Então, pra nós nos interessa dizer, ó, tem uma área da rede. Percebeu que há uma certa sutileza em comparar com as das demais situações? Porque aqui eu falo qual é o alcance, a dimensão dela. Quando eu olho pra SAM, eu tô falando que eu tenho um ponto dentro dessas redes, de alguma delas, tanto faz aí qual for, quer dizer, dá um pano em tanto, né? Mas das demais, eu tô dizendo que aquele espacinho lá naquela área da rede, eu vou encontrar os dispositivos que armazenam dados, compartilhando eles aí como uma rede toda ou apenas parte dela. E aí a ideia é de armazenamento mesmo. Então, cuidado com a SAM. Coloquei ela separadamente por conta dessa percepção dela. Mas aí você pode perceber que, às vezes, aparece lá WLAN, WMAN e WAN. Principalmente essas três. Embora o PAN, normalmente é um WPAN também, mas deixa quieto. Você vai olhar a SW como referência à palavra WARES. Meramente dizendo que é sem fio. Cuidado que existem várias tecnologias sem fio. Você pode pensar a mais comum empregada aqui na rede local, que é o padrão Wi-Fi 802.11 e as suas variações de tecnologia. Quando você olha numa WMAN, você pensa assim, pô, uma rede sem fio numa dimensão de uma cidade ou metrópole? Ora, a partir do momento que você começa a pensar numa antena 3G, quando você começa a pensar nas suas derivantes, famílias aí, nas diferentes gerações, 4G, 5G e assim por diante, você está pensando numa metrópole conectada sem fio. Então, aí você tem sim essa situação. Tem cidades, por exemplo, de Cascavel, que tem a prefeitura oferecendo acesso à rede Wi-Fi gratuita. Às vezes você está assistindo a sala ou por uma dessas tecnologias. Então, você tem aí uma rede que alcança a cidade. Qual que é o detalhe? É que nessas redes, por questões de segurança, principalmente essa da prefeitura gratuita, ela simplesmente bloqueia a visualização dos equipamentos ali disponíveis. Então, um dispositivo que está nessa rede não vê o outro dispositivo que está ali dentro. Então, há como configurar isso dentro de uma situação de rede. E uma WMAN? Ora, é só você pensar justamente também na tecnologia 3G e tudo mais. Quando você vai para outras cidades, tudo mais, você está conectado à rede. Você está usando a tecnologia celular, que é de você transitar de uma célula a outra e ainda permanecer conectado. Então, a WMAN, ela traz essa proposta. Sim, posso pensar em uma rede sem fio de um alcance, de uma dimensão considerável aí. Claro que a tecnologia e o gasto energético é outra história. Mas, o que nos interessa é, existem essas concepções. Então, o W, à frente, ao início da expressão, meramente diz que é uma rede sem fio. Agora, além de entender o alcance, em termos de estruturação de uma rede, nós precisamos entender as suas topologias. O que é falar de uma topologia de rede? É dizer como essa rede vai estar organizada, como ela vai estar estruturada, principalmente em como os dispositivos vão estar dispostos. Só que a gente tem que ter um cuidado. Quando a gente entra no mérito da topologia, você pode falar em topologia física e topologia lógica. É aqui que mora o perigo. O que é uma topologia física? É aquilo que você vê mais fácil. É aquilo que você olha e fala, ah, os dispositivos estão conectados dessa forma. Então, olha para a conexão. A maneira e com quem os dispositivos estão conectados. Então, é mais a característica física. Nem sempre o que eu enxergo na prática, uma topologia física, ela logicamente vai seguir aquela regra. Então, a gente tem muito cuidado, principalmente aqui, quando a gente usar um equipamento como base, o hub. Esse carinha, ele vai trazer para você uma concepção física de um jeito e lógica de outro. Então, o que a gente fala em topologia lógica é, dentro daquela estrutura de rede, como que vai ser tomado o fluxo de dados ali dentro? Qual é a regra de controle e ciclo dessas informações, se houver essa proposta, dentro de uma rede? Então, a topologia pode ser apresentada para você dessas duas maneiras. Vamos tomar aí, primeiramente, é mais fácil de visualizar e entender, que é a física. Depois a gente vai amadurecendo e falando na lógica. Primeira, aí, uma das ideias iniciais, primordiais, de criar a topologia de rede, é a topologia de barramento. Por vezes, né, dependendo da banca que você pegar, chamada apenas de topologia de barra. Então, topologia de barra, o que ela traz aí para você? A ideia da topologia é que você tem os seus equipamentos, e aqui, vamos pensar no equipamento mesmo, computador, nessas situações, depois a gente vai amadurecendo a coisa. Você tem lá um barramento comum. O que é esse barramento? Literalmente, na prática, esse barramento é um cabo coaxial. Sim, é você pensar nesse tipo de tecnologia. O cabo coaxial é a principal forma. E aí, você vai, literalmente, colocar aqui aquele Tzinho ali. É como se fosse, em algumas regiões do país, a gente chama de Benjamin, outros chamam de T. Ou, simplesmente, um adaptadorzinho, onde você conecta mais de um equipamento. Pensa na tomada elétrica mesmo. É, é similar o que você tem aqui para conectar o cabo coaxial, em que, literalmente, você vai fazer uma emenda e vai puxar a outra ponta do cabo para cá. Você vai fazer uma emenda, vai ligar com aquele outro dispositivo, e assim por diante. Antigamente, era esse cabo que era ligado no seu computador. Não era o cabinho azul de rede aí, que você conhece, a conexão UTP. Simplesmente, era o cabo coaxial. E aí, à medida que a tecnologia foi evoluindo, ele foi sendo substituído em alguns pontos da rede. E aí que a gente vai começar a melhorar. Então, é a ideia de você ter um canal compartilhado, você ter um barramento compartilhado entre os equipamentos que ali estão. Qual é o problema dessa topologia? Na verdade, o que ela mais tem é problema. E aí que as questões vão bater na sua prova. Quais são as vantagens e desvantagens das topologias? A topologia de barramento, ela é uma topologia mais característicamente olhada de forma física, mas ela tem a sua maneira lógica aí de ser entendida. Então, primeiro eu vou olhar pensando justamente no cabo coaxial ligado aos computadores. Primeiro problema, é, se eu montar essa rede, deixar ela pronta assim bonitinho, quando o dispositivo A mandar uma informação que tinha como destino o dispositivo B, qual que é o problema? É que todo mundo que está aqui conectado vai receber a mesma informação. Eu tenho problemas com a segurança. Então, o A vai mandar a informação, ela vai chegar no B? Vai. Mas o C também vai receber e o D também irá receber. Consequentemente a isso, você percebe, tá, e o que o C e o D fazem? Por padrão, quando um dispositivo recebe uma informação que não é destinada a ele, ele apenas ignora. Ele esquece, ele recebeu, mas ele vai ignorar essa informação. Ah, legal. O que acontece então nesse cenário? É, se o C resolve ouvir o que chegou pra ele, fala, não, quero ver o que que vem aqui, né, afinal, é uma informação, quero dar uma olhadinha. Ele vai ter acesso, se esta não estiver criptografada. Aí a questão de criptografia e segurança é outra história, mas isso pode perceber que a informação chegou até ele. E isso gera outro problema na análise. O A mandou. se o A tá falando, o B não consegue falar nem o C nem o D. Eles estão só ouvindo. É tipo você pensar no rádio amador, no push to talk, você tá ali apertando, enquanto você tá ali falando, você não vai ouvir os demais. E é aí que está o problema dessa situação. É o conflito, é você ter problemas de rota, que é justamente o A manda, e os outros tem que ficar esperando, aí depois o outro manda. Só que, e se o A mandar uma informação pro B? E exatamente no mesmo instante o B mandar a informação pro A, ou qualquer um dos outros tentarem mandar uma informação, essas informações vão colidir. Então a gente tem o que a gente chama de colisão de pacotes. Imagine o seguinte, quando você pega e joga uma pedrinha na água, e joga outra pedra na água, você vai gerar ondulações nessa água. Quando elas se encontram, há pontos em que a ondulação vai somar positivamente, há pontos em que ela vai se anular, e há pontos em que ela vai somar negativamente. E isso vai gerar interferência, em termos de sinais. A mesma coisa acontece aqui, né, na estrutura do sinal elétrico. Vai gerar pontos em que a informação não vai chegar como deveria. É só você pensar assim, no rádio amador. Posso ter duas pessoas falando lá, e eu tá só ouvindo? Pode, mas vai vir aquela cheadeira, vai vir aquele negócio que você não entende quem tá falando o quê. Por isso que existe aquela ordem, né, existe um comando, olha, câmbio, aí o outro pode falar, e assim por diante, você chama ali e fala, opa, alguém quer falar, deixa o cara falar, depois a gente fala. Você tem esses sinais? Pois é, eu também tenho que pensar nisso dentro da rede, que é formada na forma de barramento. Por mais que essa topologia pareça arcaica e tudo mais, ela é utilizada ainda, e bastante, tá? Então, mesma situação, usando aí o cabo coaxial. Quais são os problemas dessa rede? Então, a gente tá falando, problema de segurança, problema de enviar os dados e ter colisão de pacotes, e outro problema que a gente vai ter aqui, a expansão da rede. Olha o grande problema que você tem que analisar nas questões. A expansão, ela pode ser vista de forma fácil ou difícil, tudo depende. Por quê? Se eu prever que a rede poderá ampliar, a expansão é fácil. Agora, se eu montar uma rede de uma forma que eu não previa a sua ampliação, ela não é uma ampliação difícil, mas ela tem um probleminha. No mínimo, um equipamento eu vou ter que desconectar. E aí que está o problema, é deixar esse equipamento desconectado pra que eu possa ampliar a rede. Na prática, é tipo 10 minutos no máximo, se o técnico for lento, porque ele vai ter que cortar o cabo, colocar a emenda de um lado, colocar e engatar no outro cabo, e boa. Só que acontece que, às vezes, isso é muito crítico. Imagina parar a bolsa de valores no meio do pregão. Não dá. Então, é esse tipo de situação. Vamos pensar justamente na prática aí o que você tem. é você ir lá num prédio, que é o caso mais comum. Você tem lá na rua o armário do provedor de internet. Então, as operadoras... Vou pegar a NET, que eu acho que é uma das mais conhecidas do Brasil, em que ela tem o armário na rua. Normalmente, até esse armário lá, que chega ali perto da sua casa, ele vem por fibra ótica até ali. Então, vem lá até o armário. Do armário até o prédio que você mora, vem o cabinho coaxial. Então, sai do armário, vem até ali dentro do seu prédio, um cabo coaxial. E aí, imagina que é o prédio novo, você acabou de se mudar lá, acabou de ser construído o prédio, e você contrata o sinal da NET. Olha só qual que é o ponto crítico. Você contratou o sinal da NET, né? Contratei o sinal da NET. Só que a NET, ela viu que tinha lá um monte de apartamentos, um monte de outras unidades aí habitacionais, e ela simplesmente pegou e puxou o cabo direto do armário até na tua casa. Aí que tá o problema. Se o teu vizinho contratar sinal da NET, ela vai ter que cortar o cabo, colocar o Tzinho ali, né, pra ligar no teu, no teu, e ligar o do vizinho também. Então, ele vai lá, vai puxar o cabo, vai falar, vamos ligar lá o vizinho do cara. E aí que está o ponto crítico. Você ficou sem a NET naquele momento. Eu falei, é curto o espaço. É. E aí vai sendo feita uma emenda desgraçada, aqui na brincadeira. Ah, eu vou emendando aqui, vou emendando ali, vou puxando pra cá, vou puxando pra cá, às vezes vem um cabo daqui, às vezes o cabo vem, faz isso aqui, e volta pra cá. Aí você vê, pô, essa pressão figura como essa na prova. Você implicitamente pensa que isso aí é um barramento? É. Por quê? Tá aqui a base pra você entender, quando ele diz pra você que aquela conexão toda foi feita via cabo coaxial. Então isso é um barramento. Sim. É um barramento que você tem fisicamente falando. E aí o problema nessa rede é justamente identificar a falha da rede. Como assim identificar a falha? Imagina que alguém aqui teve uma situação. Pegar um caso pessoal, justamente. Eu aqui, né, lá no meu apartamento, de boa, o vizinho se muda e pede pra cancelar o sinal da internet. Chega lá a operadora de TV, né, a NET, e aí o técnico bem esperto, cheio da graça, foi lá e cortou o sinal. Onde que ele cortou? Ele cortou aqui o cabo. E aí? Aí liga na operadora, porque eu fiquei sem internet, eu ainda tô sem conexão. Aí ele liga lá no, ligo lá na operadora. E aí o problema, porque o da NET vem no mesmo cabo o telefone, então eu tenho que ligar o celular e tudo mais, aí vai todo o transtorno. Aí eles falam, ai, mas aqui tá tudo ok. Por quê? Pra eles estava o sinal chegando até aqui, e outros clientes que eles tinham ali também estavam recebendo o sinal normalmente. Então encontrar, detectar a falha numa rede de topologia barramento é difícil. Por quê? Aí vem o técnico em loco. Aí o técnico vem em loco, ele vai testar. Ah, não tá funcionando mesmo. Ah, isso eu já sabia, eu falei que não tava funcionando. E também falei que o vizinho se mudou, tá? Ah, mas eles não, não pode ser. Beleza? Aí chega lá, vai abrir o DG, né? Aquele quadro de distribuição geral, onde que você tem lá toda a telefonia. E esse emaranhado, essas graças, são pouquíssimos prédios onde que a coisa é bem organizadinha. Aí chega lá e começa a puxar fio, até achar onde que tá o problema. Porque eu falo, ó, não tá chegando o sinal. Aí ele olha lá, o meu fio estava conectado aqui. Ele fala, não, a princípio tá conectado. Só que daí eu olho um pouquinho mais pra frente. É, cortaram o do vizinho mesmo, mas cortaram o meu junto. Só que você teve que ficar puxando o fio. Essa é a problemática. Encontrar a falha quando algum dispositivo da rede ou a rede inteira tem problemas. Onde é que tá o problema? Onde quebrou o cabo? Isso é uma das problemáticas maiores dentro da topologia de barramento. Agora olha só. Você tem aí outra topologia, que é a topologia de anel. Na topologia de anel, a figura emblemática utilizada pra ela, assim como a de barramento tem a dela, e você percebe que mesmo não sendo o mesmo desenho, é ainda barramento, topologia de anel, ela é tipicamente apresentada com a ideia de um anel de conexões, né, da comunicação trazendo um ciclo de dados. Pois é. Então nessa topologia de anel, a gente tem a mesma linha de raciocínio. Você vai pensar aí no dispositivo A mandando uma informação para um dispositivo C, por exemplo. Então ele vai mandar a informação lá para o dispositivo C. Ah, mas a informação vai pra que sentido? Bom, primeiro, a topologia de anel, ela é uma topologia de anel inicialmente pensada de forma simples. Depende da tecnologia do cabo, das conexões, se ele permite que os dados fluam nos dois sentidos, e aí você tem um cabo duplex. Se ele permite um sentido, é um cabo simplex. Então, às vezes, a informação pode ir nos dois sentidos, só que ela ou vai ou vem. Então é o half, porque ele só faz uma coisa ou outra. Se ele faz ao mesmo tempo para os dois sentidos, é o full duplex, que é completo nos dois sentidos. Então depende disso para poder dizer se é um anel simples ou se é um anel duplo. Agora, olha o problema da topologia de anel. Cada dispositivo tem que ter duas placas de rede. Uma conecta aqui com o próximo e uma conecta com a anterior. Então já é um custo a mais. Eu gasto menos cabo com a topologia de anel do que a topologia de barramento. Isso é uma verdade. Só que a questão de segurança permanece problema. Por quê? Se o A quer mandar para o C, a informação vai passar pelo B. Outro problema, imagine que isso aqui está dentro do setor ali onde você trabalha na sua empresa. E aí, dois funcionários não vieram trabalhar. Para que a rede funcione, todos os computadores vão ter que permanecer ligados, mesmo que aqueles dispositivos não tenha ninguém utilizando. porque, do contrário, a rede não funciona. Então, outro problema. Segurança, manter a rede funcionando ou ter um gasto maior. Ah, mas gastou menos com cabo. É, gastou menos com cabo. Essa é a única vantagem que você tem. E aqui você vai perceber também aquele esquema. Às vezes, o desenho que você encontra na prova, ele pode ser um tanto quanto perigoso. Você olha para isso aqui e aí você acaba olhando para a topologia de barramento e fala Ah, isso aqui é de barramento, né? Não. Isso aqui é topologia de anel. Porque você percebe que há uma conexão de um dispositivo passando informação para o outro dispositivo. E aí você fecha, né? Normalmente, esse ciclo. Então, a ideia de topologia de anel também tem aquele problema. Se um computador para de funcionar, a rede para. É difícil identificar a falha quando a rede inteira parar de funcionar. Principalmente se for anel simples. Porque o A vai mandar informação para o B. Como é que ele vai verificar se o B está recebendo ou não? Porque a resposta vai seguir um fluxo. Ela vai seguir um caminho aí. Então, a informação vai do A para o C, ela vai passar pelo B. E a resposta do C vem pelo D e pelo E. Isso você pensa no anel simples. Se for duplo, melhora um pouquinho. Ameniza. Mas só postega o problema. Porque se dois estiverem fora, não vai funcionar também. Então, essa é a problemática da topologia de anel. Só que aí você tem uma outra topologia que é a mais aplicável hoje. Sim, a topologia de estrela. Na topologia de estrela, o que você tem? Normalmente, aquela ideia mais radial da coisa, né? Surge aí no cenário um nó central. Então, surge um dispositivo nessa rede que tem o papel de conectar outros dispositivos. Perceba que na topologia de barramento e anel, a rede é composta por dispositivos iguais e que você usa o cabeamento para poder ligar os dispositivos. Já na estrutura da topologia de estrela, claro, tem o cabo ali envolvido, óbvio. Pode ser sem fio, tá? Aqui a gente está olhando pela estrutura cabeada por ser mais fácil o entendimento. Mas você tem um equipamento central cuja finalidade dele é concentrar, é fazer a centralização da estrutura de conexão, o que oferece algumas vantagens, dependendo qual é o equipamento. É aí que começa a problemática da topologia lógica. Então, a gente está olhando para a coisa física, né? Pensa que esse equipamento aqui, esse nó central, ele vai facilitar que aspectos? Bom, a partir do momento que você coloca ali os dispositivos A, B, C, D e E, agora eu posso fazer com que a informação ela vá de A para B diretamente ou não. Depende de quem é o nó central ou se ele vai ter capacidade para isso. Mas eu tenho uma vantagem. Se toda a rede parar de funcionar, eu sei que o problema era no nó central. Mas se eu pegar só o dispositivo A reclamando que não tem acesso à rede, enquanto que todo mundo está falando que está tudo normal, eu sei que o problema é entre o A e o nó. O problema pode ser a placa do A, pode ser a conexão do nó, pode ser o cabo que quebrou, pode ser uma configuração também do A. Sim, são situações, mas são situações onde eu consigo identificar com maior precisão o problema. Vai ser entre o nó e a ponta final. Então é aí que estão as vantagens dessa topologia em termos físicos, meramente falando. Agora, se você pensar que essa topologia é tanto estrela na forma física, como uma topologia lógica do tipo estrela, aí você pensa que a segurança também é melhor. Porque daí o A só vai mandar para o B sem que os outros vejam. Então eu tenho a questão de segurança melhor, eu tenho a questão de encontrar falhas na rede melhor. São vantagens dessa estrutura. Só que ela tem ainda um problema. Qual que é o problema? Agora eu tenho a minha rede inteira sobrecarregada ali em cima daquele nó central. Então se aquele nó tiver problemas, a rede inteira cai. Então eu tenho um ponto crítico na rede. Não é um defeito puro, não é uma desvantagem necessariamente, mas pode ser considerado. Um ponto que se ele parar, toda a rede para. Mas se você for pensar, se eu tiver um problema com aquele cabo queimar, por exemplo, pô, o cabo pode queimar? É, joga um raio ali para ver se não queima o cabo também. Ah, mas vai queimar, todo mundo está ligado. Sim, tem essas situações. Agora se jogar um raio, é mais fácil queimar só esse cara do que ele passar adiante. Então tem esses controles. Então a essência da topologia de estrela, independente de qual é o equipamento que está aqui, mas seja um nó de conexão, é facilitar a conexão, porque fica muito mais fácil montar a minha rede. Eu vou gastar mais cabo do que uma topologia anel, sim, mas é um pouco mais organizado, tá? A ideia de topologia de estrela. Também, pode ter o cuidado. De você pegar uma topologia de estrela, onde que está aqui o nó central, né? O armário, e os cabos serem dispostos para você de uma maneira que você fala, pô, mas isso aqui parece mais que uma topologia de barramento, porque os equipamentos que estão ali conectados, eles estão perfilados, né? Não, mas se você for olhar um laboratório de informática, tipicamente é essa a composição que você tem. Mas isso aqui é estrela? É, é o nó central que está conectando os outros equipamentos. Então é isso que você vai se pautar para analisar. Agora vem o grande detalhe, a grande sacada que você vai analisar, que é essa daqui. Quando você tem um nó central, e você olha que esse cara é um nó, então em termos de topologia física, eu tenho um dispositivo que concentra a comunicação nele, ok, passa tudo por ele, beleza. Em topologia física, ele tem aquelas vantagens que a gente falou. Se a rede inteira parar de funcionar, o problema é ele. Se só um nó parar, se só um dispositivo final parar, eu sei que o problema é entre o dispositivo e o nó central, eu consigo ampliar essa rede com uma certa facilidade, beleza. Isso na topologia física. Agora, se esse equipamento é um hub, eu vou ter que analisar qual é a topologia lógica. Se é um hub, sem mencionar nada mais, se a questão não fala nada, só fala, ó, tem um hub ali no meio, automaticamente, você vai dizer que essa topologia é uma topologia de barramento em termos lógicos. Por quê? Porque o hub é um dispositivo burro, tudo que chegar pra ele, ele vai mandar pra todo mundo. Então volta aquele problema do conflito, volta aquele problema da segurança, ou seja, a maneira, o fluxo dos dados dentro dessa estrutura funciona igual ao fluxo dos dados dentro do barramento. Hum, por outro lado, se eu colocar aqui dentro uma estrutura de controle de comunicação, por exemplo, o chamado token ring, tá? O token ring, ele é um protocolo, ele é um recurso que é utilizado como segurança, como recurso de fluxo de dados. Então, é literalmente pensar em passar o anel. Tá brincando dessa brincadeira? Não é passar o anel? Só que pensa assim, imagina que você tem um anel, todo mundo aqui tá brincando, e aí, você vai passar o anel pra cada um deles. Então você vai entregar o anel pro A. Quem tem o anel pode falar. O A está com o anel, então ele fala. Aí o A terminou de falar, ele entrega esse controle, entrega esse anel pro B. O B não tem o que falar, não tem o que dizer. Então ele passa automaticamente o anel pro C. O C fala, eu tenho que falar alguma coisa. E assim vai. Então, essa é a ideia do token ring. Então perceba, eu tô com um hub aqui no meio. Fisicamente, ainda é estrela. Mas em termos de fluxo de dados, os problemas relacionados a ele, eu vou observar que, se não for dito nada além do que ter um hub, é topologia lógica barra menos. Se ele falar que, nessa situação, eu ainda tenho o token ring, eu vou olhar pra uma topologia lógica, do tipo anel. Em termos de topologia física, isso aqui é uma topologia de estrela. Então percebeu que o grande pulo, a grande sacada, está em cima do equipamento que tá ali, o hub. Então muito cuidado com ele. Na topologia estrela, em termos lógicos, ah, eu tenho uma topologia estrela lógica. Se esse nó for um switch, ela é física e lógica estrela. Se esse nó é um roteador, ela é física e lógica estrela. Então muito cuidado aí, com o equipamento, que é utilizado, como o nosso central. O grande detalhe é sobre o hub, nesse cenário. Mas aí, a gente vai ampliando a coisa. Em termos de controle, você tem a topologia de estrela estendida. Por quê? É uma maneira de gastar menos cabo. Você reparou que isso aqui, se eu for pegar e ampliar, pegar uma sala cada vez maior, eu vou gastando cada vez mais um cabeamento? Uma forma de economizar com cabeamento é pensar na estrela estendida. O que é uma estrela estendida? Eu tenho um nó de nós. Então eu tenho vários nós ali. É, é segregar a coisa. Então esse cara conecta outros equipamentos que conectam os equipamentos finais. Legal. Então eu tenho aqui, sempre que eu olhar, ah, isso aqui, sozinho, só esse segmento da rede é estrela. E aí você percebe o seguinte. Lembra que eu falei do caso do prédio? A internet, de modo geral, o provedor de internet, até o armário, ele é assim. Até o armário. Do armário até a tua casa, que é aquele cabamento coaxial, é o barramento. Quando você olha dentro da tua casa, é estrela. Então você percebe que, quando você analisa em topologia, você tem que analisar os cenários, os micro cenários, quais segmentos da rede, porque na prática a gente usa, meio que um pouquinho de cada uma, tá? Então a topologia de estrela estendida, a proposta dela é você ter nós de nós. É um pouco mais fácil gerenciar? Depende. No modo geral, é um pouco mais trabalhoso. É mais pra economia de cabo e segurança. Pra isso que serve essa estrutura. Só que aí você tem uma parte da rede que é mais relevante. Surge o backbone dentro dessa rede. Quem que é o backbone? O backbone dessa rede é você analisar essa estrutura toda aqui, essas conexões, esse nó dos nós. Porque se essa parte da rede parar de funcionar, se esse nó parar de funcionar, toda a rede para de funcionar. Na melhor das hipóteses, ficaria isolado em redes menores. Por exemplo, tem aqui a rede 1, rede 2, rede 3, rede 4. Então eu poderia dizer que eu separei em 4 redes menores, dentro de cada uma delas continua funcionando, mas entre elas não está em mais comunicação. Então, na melhor hipótese, isso acontece. Na pior, a rede inteira para de funcionar. Agora, você tem topologias lógicas que surgem derivadas disso. A topologia de árvore, também chamada de topologia hierárquica, onde que basicamente você define uma hierarquia dentro dessa estrutura. Na base, elas são topologias de estrela estendida, em que você vai hierarquizando, vai colocando níveis, dizendo, olha, isso aqui é uma rede que está dentro dessa outra rede, esse grupo responde esse outro grupo. Então você começa a definir aspectos de fluxo de dados. São mais complexos ainda de serem gerenciadas, mas são maneiras de aplicar controle dentro do fluxo dos dados dessa topologia física de estrela estendida. Aí a gente vai para uma mais simples dentro do processo. Podemos até chegar a dizer topologia, mas é uma conexão mais propriamente chamada ad-hoc, que é nada mais que uma conexão direta de equipamentos. Cuidado, quando você olha anel ali, o barramento, você tem mais do que dois equipamentos. A topologia ad-hoc é quando você pega, por exemplo, dois notebooks e pega um cabo e liga de um a outro. Tipicamente, esse cabo tem que ser um cabo, mais antigamente falando, do tipo crossover. O que é esse cabo crossover? Quer dizer que é um cabo em que uma ponta é normal, a pontinha do cabo ali com a mesma configuração padrão, só que a outra tem dois pares que são trocados, permutados, a ordem das cores são diferentes. Hoje em dia, não precisa mais desse cabo. A maioria dos computadores, as placas e rede tem suporte a essa conexão aqui diretamente. Inclusive, ela pode ser feita via sem fio. Você com o notebook conectar a outro via sem fio, estabelecendo uma conexão ad-hoc sem usar o roteador, sem usar nenhum equipamento no meio. É um direto com o outro. Então, essa é uma conexão ad-hoc. Agora, e a internet? A internet, ela vai ter como base a topologia de malha, também vindo aí do inglês, como topologia mesh. Ou ainda, pode ser dita como topologia híbrida. O que acontece? Quando você olha para a internet, ela tem lá os seus principais pontos. Só que eles não podem ser simplesmente conectados a uma hierarquia. Por quê? Imagina a internet inteira ter um ponto falho. Desligou aquilo desligar toda a internet? Então, para diminuir esse problema de dependência de um nó central, o que a internet faz? Em vez de só estar hierarquizada, só se você pensar assim, ela tem lá as suas conexões, mas entre elas, eu tenho conexões. Então, imagina que a América Latina, é óbvio, não sou o melhor para desenhar isso. E aí você começa a pensar, olha, existem essas conexões para elas aqui. Então, é uma conexão. Precisa estar todo mundo conectado com todo mundo? Não. Por quê? A informação desse ponto chega até esse, podendo seguir vários caminhos aqui, né? Então, ela pode seguir vários fluxos até chegar naquele outro ponto. É aí que acontece isso. Do Brasil, a gente tem uma conexão que vai lá com a Europa, que sai lá mais ou menos de Recife, salvo engano, e uma de São Paulo que vai lá para Miami. Essas são as duas conexões principais, são os dois cabeamentos. A primeira do Brasil, ela ligava lá dos Estados Unidos, ligava lá de Brasília, agora de cabeça, não lembro se, pô, é bem antiga, né? Ligava com os Estados Unidos de modo geral, né? Faz de conta que está ligando com Miami. Então, ela ligava essa conexão, só que é uma conexão muito antiga. A maior conexão que o Brasil tem é justamente aquela que sai lá de São Paulo até Miami. Aqui foi feito um projeto e está em todo o processo dele de implantação de Recife até a Europa para evitar usar um pouquinho aqui. Porque dá para chegar na Europa por esse outro caminho. Então, você tem aí essas situações. Então, é essa a proposta. A Embratel é a responsável por administrar justamente esses dois pontos no Brasil. Só que aí os provedores de internet menores, o que eles pensam? Putz, se esse cabo cair, eu vou ter prejuízo porque vai parar de funcionar, vou ter que usar o outro, tal, a internet vai ficar meio lenta. Pois é, então para não ficar dependente de alguns pontos específicos, os provedores de internet, eles vão conectar entre eles. Então, aqui os pontinhos menores são os provedores de internet. E ele vai pegar os vários provedores de internet que existem aí na América e eles vão se conectando entre si. Por que eles vão se conectando entre si? Simples. Porque daí, toda vez que eu tenho que usar esses canais principais, o provedor tem que pagar. Então, se ele for utilizar aquele canal, ele fala, não, não é legal. Ele vai falar assim, então, peraí, eu tenho que mandar uma informação para determinado lugar, não tem? Vamos fazer o seguinte, se eu tenho que fazer com que essa informação chegue até lá nos Estados Unidos, tem como pegar uma rota alternativa mais barata? Tem. E como que eles fazem isso ser mais barato? Permuta, por exemplo, eles vão entre eles fazer as conexões e vão falar, ó, até certa quantidade de fluxo de dados do meu para o seu ou do seu para o meu, a gente não cobra nada de ninguém. Agora, se um passado dessa margem, tipo, um usa mais a rede do outro, é cobrado quem usou mais. Então, eles fazem esse tipo de conexão justamente para que haja esse emaranhado, para que essa estrutura não tenha um ponto crítico. Mas ainda assim existem pontos críticos? Ainda assim existem pontos críticos. Por exemplo, lá naquela época daqueles deslizamentos, chuvarada que deu, principalmente aqui na região sul, houve um deslizamento em Curitiba, ali na 101. E aí, durante a manutenção, o maquinário foi lá e arrebentou um cabo de fibrótica que passava ali pela 101 na região de Curitiba. Consequência, o sul do Brasil inteiro ficou sem internet e sem telefonia. Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, nada funcionava. Nem internet, nem telefone. Pô, mas e aí? E aí a gente fazia porra nenhuma, porque simplesmente era um ponto crítico. E até o pessoal consertar, teve que esperar, não tinha outra solução. Era justamente uma parte, era o backbone que foi quebrado. Então, a topologia, ela é criada para amenizar isso, mas ainda assim acaba passando e ficando em algumas situações. tudo depende de o que você quer solucionar nesse sentido. Então, essas são as topologias que você pode encontrar. Agora, olha o que as questões de prova trazem sobre isso. Olha a primeira questão aí. A topologia de rede de computadores pode ser definida como uma forma de se classificar as redes de acordo com a quantidade de computadores existentes. Já está meio estranho aqui você falar em termos de quantidade, tá? Por exemplo, para que a topologia de uma rede seja definida como estrela, deve ter no máximo 12 computadores? Pois é. Na verdade, a topologia de estrela ela vai suportar mais, tá? Depende do equipamento. Se você for olhar ali, você tem suítes, né? Que são chamados suítes de 8 portas, são os pequenininhos, domésticos. Aí vai para 16 portas, aí você tem suítes 24 portas e assim vai. Então, você tem equipamentos com muito mais conexões aí. Isso que eu estou pegando aqui exemplos pequenos, tá? Em ambientes corporativos isso vai mais além, 48 portas e assim por diante. Então, não, errada essa questãozinha aí. Próxima questão. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAM, MAN e WAN. Sim, elas têm como base esses três. Lembra que eu falei? Se não mencionar os outros, é esses três que você vai considerar. São esses três que você vai tomar como base. Então, PAN. Ah, mas a PAN, deixa ela mencionar na questão. CAN e HAN principalmente. Então, aqui, ok, são essas que você tem. Olha a outra. Uma LAM física relativamente grande pode ser dividida em duas LAMs lógicas menores? Sim. Aí, quando você fala em LAM lógica, surge o conceito de VLAM. O que é uma VLAM? VLAM é uma LAM que é virtual. Então, é justamente você pensar numa proposta de conexão local, mas que ela está dentro de uma estrutura física maior, mas ela cria segmentos dentro dessa ED virtualmente. Então, correto, você pode trabalhar com essas estruturas, sim, aí. Agora, olha a outra. A instalação de uma ED que usa topologia barramento é uma tarefa relativamente comum e eficiente. Então, é comum o barramento, como eu falei, TV por assinatura ali, internet de TV por assinatura vem dessa forma. Ela é simples, é relativa, é, mas pode se tornar complexa quando se torna necessário acrescentar novos dispositivos. Eu diria que essa questão está incompleta, tá? Ela faltou um detalhezinho. A banca tomou como correta, tá? Essa questão, mas seria necessário complexo aqui adicionar novos dispositivos se não prevista se não prevista a ampliação. Por quê? Se a ampliação foi prevista, se você deixou lá, ah, eu tenho aqui a primeira conexão que vai ligar lá no teu apartamento, mas eu já deixei um ponto de espera para que outro seja conectado, ah, vou ligar outro e conecto aqui mais um Tzinho para ligar para o apartamento aqui e deixo a espera ali, fica tranquilo. Claro que você vai perceber que vai virar um emaranhado de gato essa coisa. E aí, na hora de identificar falha, se torna mais complexo ainda, mas é justamente esse ponto onde você quer analisar essa complexidade. Então, é uma questãozinha perigosa, mas que tem aí um Qzinho de consciência correta. Beleza? Então é isso. Entender a estruturação da rede nos fluxos e forma que você está vendo. Não confie cegamente nos desenhos. Perceber que com eles posso enganar você e a banca sabe que ela pode fazer o mesmo. Beleza? Fique atento a toda essa estrutura. Até a próxima. Tchau.